O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. A Índia é um mercado potencial para a carne bovina do Brasil, com população de não-mindus, que deve superar 300 milhões até 2025. Quem traz mais informações sobre isso para a gente é a nossa comentarista de agro, a Kellen Severo. A população da Índia chegou a 1,4 bilhão de pessoas e superou a população chinesa em 2023, de acordo com dados da ONU. O crescimento de não-hindus no país tem chamado a atenção, pelo potencial de aumento no consumo de proteínas, como a carne bovina, por exemplo. Vale lembrar que o hinduísmo é uma religião no país que considera a vaca como um animal sagrado. Dados da consultoria Atenagro apontam que em 2025, mais de 350 milhões de pessoas não seguirão o hinduísmo na Índia. Ou seja, em termos de comparação, equivale a mais do que toda a população brasileira. A parcela de habitantes hindus no país seguirá ainda como maioria com mais de 1 bilhão de habitantes. A análise é que tem uma população grande lá que não segue os preceitos religiosos de não consumir carne. Em um país que está aumentando a população e a renda per capita. A tendência é que tenha uma demanda grande por carne. E havendo essa demanda, eles podem diminuir o potencial de exportação, o que abre espaço para o Brasil no mercado internacional. Foi o que me disse o Maurício Nogueira, que é o diretor da consultoria Atenagro. No ranking de exportação e produção mundial de carne bovina e bobalina, o Brasil está em primeiro lugar. Seguido por Estados Unidos, Austrália e Índia, que aparece em quarto lugar. O acesso ao mercado de proteína também depende de renda. Em 10 anos, o PIB per capita no país aumentou 66%, atingindo mais de 2.380 dólares por habitante em 2022. A estimativa do FMI é que o PIB per capita avance entre 45% a 50% nos próximos cinco anos. Ou seja, um impacto importante é esperado. O Brasil do agronegócio está atento às oportunidades que podem vir da Índia. Que, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, vai ser o país que mais crescerá no mundo em 2023 e 2024, com PIB de mais de 6%. Inclusive, esse PIB deve superar o da China e dos Estados Unidos. Em 2022, a Índia esteve entre os dez principais destinos das exportações do agro-brasileiro. Olhando para frente, a gente vê que a Índia tem renda e tem gente. Então, ela vai precisar de comida. O agronegócio é um grande exportador de alimento e pode contribuir com a segurança alimentar também dessa região. E não apenas com proteína animal. Para o Jornal da Manhã, Kellen Severo.